Flavinho CDs.com.net O Moral de Goiânia Contato 062-992-9837-97 Se tem vaquejada, nós tá colado Se tem burro e derruba, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem broca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha profissão Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Puta ligado, para eu te criticar Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar De cordão de ouro, 18 quilates E no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós vem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Deixa eu dar dois quilos pra cor E se tem vaquejada, nós tá colado Se tem boi, é culpa, nós é vaqueirão E todas as farras, também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estrada É meu estilo de vida, minha profissão Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Tu tá ligado, o faro te critica Morrendo de inveja, queria tá aqui no meu lugar De cordão de ouro, 18 quilates Mas no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, o cavalo selado O uísque do caro, nós tem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Tchau! De desafio a encher o copo E não virá a dose Daqui até o final dessa música Sem lembrar de ninguém Estou sozinho Livre outra vez O amor se desfez Não, não deu em nada Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Um degrau na escada Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira ver Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais conselho Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você E não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu sigo meu caminho Tu segue o teu, tá? Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira Pensamentos loucos E povoam essa minha solidão O sonho diz que não Ai, me estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira E que me queira E que me queira E que me queira 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 Ah, se eu soubesse que era a última vez Eu tinha beijado mais Não, nem ligarei Não perdi o tempo nesse celular Você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Agora vou ligar pra ela pela última vez Ai, que saudade de você De beijar, abraçar e morder Ai, que saudade desse amor Que fugiu e nunca mais lutou Ai, que saudade de você De beijar, abraçar e morder Ai, que saudade desse amor Que fugiu e nunca mais lutou É o vindo aqui Ah, se eu soubesse que era a última vez Eu tinha beijado mais Não, nem ligarei Não perdi o tempo nesse celular Olha você se foi sem avisar Esquecendo meu coração E deixando de me amar Ai, que saudade de você De beijar, abraçar e morder Ai, que saudade desse amor Que fugiu e nunca mais lutou Ai, que saudade de você De beijar, abraçar e morder Ai, que saudade desse amor Que fugiu e nunca mais lutou FlavinhoCBS.com.net Ai, que saudade de você Ainda ontem eu senti seu cheiro O que ficou no travesseiro Me arrepia o corpo inteiro Amor, ainda ontem eu lembrei seu beijo E por falar em beijo Você me beija, amor Mas roda que não sai da minha memória A partir da nossa história Não acredito que tudo se acabou Sozinho no meu quarto Mas sem você do lado Alguém me ajuda, por favor Oh, e volta meu amor FlavinhoCBS Volta meu amor Volta meu amor E volta meu amor Ainda ontem eu senti seu cheiro O que ficou no travesseiro Me arrepia o corpo inteiro Amor, ainda ontem eu lembrei seu beijo E por falar em beijo Você me beija, amor E foda que não sai da minha memória A partir da nossa história Não acredito que tudo se acabou Sozinho no meu quarto Sem você do lado Alguém me ajuda, por favor Oh, volta meu amor Volta meu amor Volta meu amor E volta por favor Cansei de ficar sozinho Na rua não tem carinho Oh, oh, me leva pra casa No amor sempre fui bandido E agora que estou perdido Oh, oh, me leva pra casa Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol nascer Sem ter você do lado Hoje eu sei Que me dei Sempre a pessoa errada Que o amor Que eu ganhei Só eu sei Só eu sei Não valeu nada Hoje eu sei Tem que respeitar Tem que respeitar Tive que perder você Pra ver que estava errado Cansei de ver o sol Cansei de ver o sol Quanto procurava Quanto procurava Meu amor É você É você Oh, 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 oh Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Eu vou Eu investi na gente Errei 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 Na decisão Quando dei Eu passo e li Pra você Entrar No meu coração Eu fui De verdade E você Só mentia Enquanto eu te amava Você só fingia Não faz nenhum dia Não faz nenhum dia Que eu te larguei Já se tu ali Vencesseis Ai se eu soubesse Que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse Que a sua ausência Era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado A tua saída Da minha vida Ai se eu soubesse Que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse Que a sua ausência Era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado A tua saída Da minha vida Da minha vida Da minha vida Eu 얘기를 Eu investi na gente Errei Na decisão Quando eu dei o passe livre pra você entrar no meu coração Eu fui de verdade E você só mentia Enquanto eu te amava Você só fingia Não faz nenhum dia que eu te larguei Já se tu ali, vem ser seu ex Ai se eu soubesse que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse que a sua ausência era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado a tua saída da minha vida Ai se eu soubesse que eu ficaria tão bem Ai se eu soubesse que a sua ausência era melhor que a sua presença Eu já teria antecipado a tua saída da minha vida Da minha vida FlavinhoCBS.com.net Liga pra bala e solta o som e vamo dançar com a Robini E eu vejo do outro papai Trás de me cima ali Mais um abraço a mulher O calor tá 40 grão dentro do quarto fechado Ela por cima de mim e vai ficando enxigado Quando ela tá com veio, ela pede tapa na cara Quando ela tá com veio, ela pede tapa na rama Rasga a rida sete CDs O calor tá 40 grão dentro do quarto fechado Ela por cima de mim e eu ficando enxigado Quando ela tá com veio, ela pede tapa na cara Quando ela tá com veio, ela pede tapa na rama Tá tapar, tá tapar, tá tapar, tá tapar na minha puta Deixa eu marcar a gente Tá, 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 tá na minha puta Deixa eu marcar a gente Brás no pano e ao pé de melão, tamo junto e misturado Papai, bora de chão Bora, Ramon, grava aí, papai Tchau Oi, não botou fé quando eu te falei Que se fosse embora não ia ter mais replay Quis pagar pra ver, só que não esperava Que no final essa conta ia ser alta Mas foi só saudade Batei na sua porta pra você me ligar Querendo de volta Sua vez passou Já tô chamando outra de amor Vai ficar com raivinha, vai ficar com raivinha Quando vê outra boca beijando a minha Vai ficar com raivinha Quando perceber que tu não superou quem conseguiu te esquecer Vai ficar com raivinha Vai ficar com raivinha Quando vê outra boca beijando a minha Vai ficar com raivinha Quando perceber que tu não superou quem conseguiu te esquecer Oi, não botou fé quando eu te falei Que se fosse embora não ia ter mais replay Quis pagar pra ver, só que não esperava Que no final essa conta ia ser alta Mas foi só saudade Mas foi só saudade Batei na sua porta pra você me ligar Querendo de volta Sua vez passou Já tô chamando outra de amor Vai ficar com raivinha, vai ficar com raivinha Quando vê outra boca beijando a minha Vai ficar com raivinha Quando perceber que tu não superou quem conseguiu te esquecer Vai ficar com raivinha, vai ficar com raivinha Quando perceber que tu não superou quem conseguiu te esquecer Então mede amor sincero a vida inteira Com você o meu inverno vira primavera Vivo em mim jurando estar apaixonado Prometeu o mundo e nunca me deu nada Você não cumpre nada E se eu seguir os seus caminhos chegarem aos céus E eu vou provando o gosto amargo do seu doce mel As mentiras das palavras entram no seu jogo Procurando água só encontro fogo Me queimo nesse fogo Quando você fala não apaixonada Meu amor eu sempre estarei contigo Olho nos seus olhos, me emociono e choro Sei que é mentira, mas me sinto vivo Mesmo sendo falso lá Sinto que respiro Mentes tão bem E parece verdade O que você me fala Eu vou acreditando Mentes tão bem Que até chego a imaginar Que não quer me enganar Que me ama de verdade Mentes tão bem O ar de seu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em teu goiá Se sentir a pele um arrepio São meus dedos te tocando Pra te encontrar Sou fã do universo em teu goiá Sou fã do seu gel Chora minha sampana Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Sou fã sem medida Eu sou fã número um E com você sou fã da vida Eu sou fã número um E com você sou fã da vida Oh, 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 papai Mais opressão mundial Mildo Pijero E Missi Marechão DJ Henrique de Ferrar Alô Henrique Chegou o fim de semana Cadê tuas amigas Pra farrar e beber cana Chegou a sexta-feira É dia de desmantê-lo Fumar cigarro Ao contrário E o PBI rasgar dinheiro Alô Henrique Eu tô com duas amigas Cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF Nessa resenha maluca Descumprindo aqui Alô Henrique Eu tô com duas amigas Cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF Nessa resenha maluca Descumprindo aqui O nome dele é Desde Miami Grava aí Bate os mix Alô Henrique Alô Henrique Chegou o fim de semana Cadê tuas amigas Pra farrar e beber cana Chegou a sexta-feira É dia de desmantê-lo Fumar cigarro Ao contrário Beber e gastar dinheiro Alô Henrique Eu tô com duas amigas Cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF Nessa resenha maluca Descumprindo aqui Alô Henrique Eu tô com duas amigas Cadê Bill e o DF? Queremos fazer festinha Chama o Bill e o DF Nessa resenha maluca Descumprindo aqui Tumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum E é o Vitor Raqueiro Hoje eu tava imaginando aquelas cenas quentes e fortes E uma loucura só nós dois num quarto Te beijando toda, tirando a sua roupa E eu paro e fumo um cigarro Porque sei que não te tenho mais E a sua vida tá em outra Meu coração já não sabe o que faz É sofrimento para uma pessoa Eu pego um vapizinho, encosto em minha boca Pra saciar a vontade de um beijo seu E essa é a solidão de alguém Que te perdeu, que te perdeu Eu pego um vapizinho, encosto em minha boca Pra saciar a vontade de um beijo seu E essa é a solidão de alguém Que te perdeu, que te perdeu Hoje eu tava imaginando aquelas cenas quentes e fortes E uma loucura só nós dois num quarto Te beijando toda, tirando a sua roupa E eu paro e fumo um cigarro Porque sei que não te tenho mais E a sua vida tá em outra E a sua vida tá em outra Meu coração já não sabe o que faz É sofrimento para uma pessoa Eu pego um vapizinho, encosto em minha boca Pra saciar a vontade de um beijo seu E essa é a solidão de alguém Que te perdeu, que te perdeu Eu pego um vapizinho, encosto em minha boca Pra saciar a vontade de um beijo seu E essa é a solidão de alguém Que te perdeu, que te perdeu Par, 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 par Par, 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 par Céu fizeram diferente, acendam os diferentes Céu aéreo, menino Pode sopear, viu? A barbinha que eu tenho que correr atrás Vai, vai, vai E bola Alô, meu dedo a físio O melhor físio do mundo, viu? Estourou Essa é a sucesso Vai virar o copo, esse aqui é pra beber Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Bonito pra tua cara Moça linda, por favor Par de todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Que só tem gosto de pé E vai trair o marido Em plena lua de mel Em plena lua de mel Dizem que o seu coração Voa mais que avião Dizem que o seu amor Que só tem gosto de fé Vai trair o marido Em plena lua de mel Essa daqui é pra arrastar o chifre no chão Quem nunca teve uma mulher leviana Sabe o que é bom não Se liga só Se liga só Te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Olha fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Castiga, vai Vai, Leviana, vai Vai, Leviana, vai Eu tô de boa Eu tô suave Chama a galera que tem festinha mais tarde Eu topo tudo É revoada Leva as bebida que eu já tô levando as gata Faz pouco tempo acabei com meu amor Casamento só com a farra Putaria me levou Fiquei sabendo que ela vai encostar Tá tranquilo, sem besteira Só não pensa em voltar Então vem Rebola a vontade Faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe Não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa Então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar Então vem Rebola a vontade Faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe Não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa Então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar Vai, vai Razão, papai Pressão mundial, viu? Tchau Eu tô de boa Eu tô suave Chama a galera que tem festinha mais tarde Eu topo tudo É revoada Leva as bebida que eu já tô levando as gata Faz pouco tempo acabei com meu amor Casamento só com a farra Putaria me levou Fiquei sabendo que ela vai encostar Tá tranquilo, sem besteira Só não pensa em voltar Então vem Rebola a vontade Faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe Não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa Então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar Então vem Rebola a vontade Faz o que te faz bem Vamos curtir a vibe Não se apega a ninguém Aqui tá tudo em casa Então cê pode relaxar Ou se quiser pode sentar Vai Vai É ne é o que te faz bem Que vai Música Que vai Música Música Oh, é o Vitor Aqueiro Não há de outra insistir Eu já dei um ponto final E no começo até que foi bom Mas do meu pro fim só me fez mal Jogou meu amor no ralo E no meu coração você só fez estrago Permanecer no erro é burrice Chega de procurar o que não existe E você vai ligar Eu não vou atender Eu quero é distância De quem só me faz sofrer E você vai ligar Mas eu já te dei tchau Se insistir ligando Só vai da caixa apostar Não há de outra insistir Eu já dei um ponto final E no começo até que foi bom Mas do meu pro fim só me fez mal Jogou meu amor no ralo E no meu coração você só fez estrago Permanecer no erro é burrice Chega de procurar Chega de procurar o que não existe Chega de procurar o que não existe E você vai ligar Mas eu já te dei tchau Se insistir ligando Só vai da caixa apostar E você vai da caixa apostar E você vai ligar Eu não vou atender Eu não vou atender Eu quero é distância E quem só me faz sofrer E você vai ligar Mas eu já te dei tchau Se insistir ligando Se insistir ligando Só vai da caixa apostar Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez vou ser distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora E joga fora Os nossos medos Faz saudade Diz pra ela Vai! 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 Diz pra ela aparecer Faz saudade Ver se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer Meu bebê Qual a mão especial Pra minha amiga Lola J.B. Andai Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nessa hora Nessa hora que você vai olhar pra morena Opa galega E vai dizer assim Joga fora Os nossos medos Medo pra quê? Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Faz saudade Ver se troca A minha solidão Por ela Pra valer O meu rever A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver A minha solidão Por ela Pra valer O meu rever Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare e nunca pense E nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor Que é todo em um seu Esse amor Sempre lhe pertenceu Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor ainda é seu Sempre lhe pertenceu E nunca pare e nunca pense E nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Esse amor que me leva à loucura Me faz sonhar, enlouquecer Você é minha vida, meu céu Ai, 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 vem me dar prazer Eu vi tu vaqueiro Oi, boa noite Eu sei que é tarde, deve estar dormindo É que a saudade hoje falou de você Ou vontade que eu tô de te ver Oi, boa noite Nos meus braços ela está dormindo Mas pode deixar que falo quando acordar Ela tá tão linda aqui deitada comigo Doeu Cada palavra que ele escreveu Então caiu na ficha que na sua cama Não era mais eu Não era mais eu Doeu Cada palavra que ele escreveu Então caiu na ficha que na sua cama Não era mais eu Não era mais eu Doeu Oi, boa noite Eu sei que é tarde, deve estar dormindo É que a saudade hoje falou de você Ou vontade que eu tô de te ver Oi, boa noite Nos meus braços ela está dormindo Mas pode deixar que falo quando acordar Ela tá tão linda aqui deitada comigo Doeu Cada palavra que ele escreveu Então caiu na ficha que na sua cama Não era mais eu Não era mais eu Doeu Cada palavra que ele escreveu Então caiu na ficha que na sua cama Não era mais eu Não era mais eu Doeu Doeu Se inscreva no canal Pra que fundir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não tem sentido Viver sem teu amor Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão insistir Em me fazer lembrar Eu não preciso de mais nada De mais de mim Se você está comigo Tá tudo bem Não tem sentido Eu sempre que eu venho Eu sempre te levo Comigo aonde eu vou Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Isso não é certo Mas te aceito assim porque Estou num deserto Sem saber pra onde ir Eu só quero é ser feliz Sempre que eu respiro é por você E te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor 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 Baby, não consigo Me livrar de tanto amor